Esse bispo é sempre o responsável pelas histórias de terror do Rei das Brancas em posições semelhantes aqui no Flanco Gama. Será que ele, mais uma vez, será a peça decisiva? Fala pessoal, cá estou novamente. No vídeo de hoje quero mostrar uma partida espetacular, jogada na sexta rodada do torneio Grand Suisse. Aliás, esse torneio está pródigo em partidas sensacionais. Olha, uma melhor que a outra, toda rodada tem partida brigada. Os dois jogadores jogando para a vitória de forma até inconsequente, partindo para cima. Um torneio maravilhoso, está muito legal de acompanhar. E essa partida entre dois jovens em xadristas, um mais jovem que o outro, na verdade seja dita. E de Brancas temos o Samuel Sevian, representante dos Estados Unidos. De pretas, Javoki Sindarov, jovem do Uzbequistão. Estava na equipe olímpica do Uzbequistão que, de forma surpreendente, se tornou campeão olímpica. E é impressionante, né? Como tem jogador bom por lá. Aliás, ele que tem 2.658 de rating, considero que está com o rating muito abaixo da força dele. Ok? Como nós veremos nessa partida. Mas antes de mostrar, já aproveita e deixa o seu like. Também se inscreva no canal do chess.com em português. Afinal, partida do Grand Suisse e partida com ataque ao rei, certamente merece o like adiantado. Se não vejamos, o Samuel jogou c4, começou bem, jogando aqui a inglesinha. Veio g6 e agora é 4. Virou um mix de inglesa com o peão rei. E aí, né? O preto jogou e5 e agora? Uma coisa curiosa. Ele cavalo f3, bispo g7, d4, tomou e cavalo toma. Desenvolveu, desenvolveu e rock. Por exemplo, se o peão das pretas estivesse em d6, seria mais ou menos uma estrutura, né? Na verdade, bem típica da índia do rei. Ele jogou bispo e3 aqui, tá? Digamos bispo e2 também que é possível. E se você joga d6, temos uma estrutura típica da índia do rei. Entretanto, com o peão em d7, é possível explorar a possibilidade de jogar d5 de uma vez só. Então, o lance correto é c6 ou, na verdade, torre é 8 primeiro, f3 e agora c6 com a ideia de mandar d5. E as pretas, muito provavelmente, vão conseguir igualar, tá? Então, nesse caso, é bom para as pretas que o peão não tenha sido jogado em d6, né? Ele jogou bispo e3 e agora um lance muito preciso, né? Xadrez é um jogo feito de pequenos detalhes, que às vezes passam despercebidos. Porque ele jogou c6 aqui, que é o lance mais preciso da posição. Você pode dizer, poxa, mas você acabou de dizer que ele quer jogar d5. Então, o lance, na verdade, é super natural, mas calma, veloz. Porque o preto poderia jogar também torre e8. Mas esse lance permite que as brancas joguem pela vantagem, depois de bispo d3, c6, rock, d5. Ele tem possibilidades adicionais aqui. E bispo b5, né? Aproveitando que a torre está em e8. Então, o lance que ele joga é melhor, na verdade. C6 direto. Parte para o d5 agora, né? Mais rapidamente. A diferença é que o branco tem a possibilidade, que aliás, talvez ele devesse ter aproveitado. Porque o lance possível aqui, jogado bispo e2, torre e8 e bispo f3. O bispo não está bem colocado aqui. Agora a gente joga d6 mesmo. E depois de cavalo d7, depois eu posso ir com o cavalo para e5 ou para c5. Esse bispo está meio estranho aqui. O lance que eu acho mais interessante para as brancas, apesar do computador não achar assim tão grande coisa, é c5. E contra cavalo e8, tem vários lances para as brancas aqui. Desde dama d2, sacrificando o peão, até mesmo h4 direto. Para jogar com h5. Com uma posição super confusa, com chances aqui para ambos os lados, não é? E um jogo, né? Assim, bastante agudo, complicado. Então é c5 o lance interessante. Ele jogou tudo bem. Dama d2, está bom também. Torre e8 foi mandado, não é? D5 também é possível, na verdade, nessa posição. E também leva a igualdade. Por exemplo, peão toma e peão toma e é 5 e cavalo é 4. Mas, ele jogou torre e8 primeiro, obrigando f3 e agora ele manda d5. Ótimo lance. As brancas tomam, tomam. E rocou grande no meio do fogo e a partida está do jeito que nós gostamos. Com roques em lados opostos. E olha só, qual que é a peça mais importante das pretas? É esse bispo aqui. Esse bispo é sempre o responsável pelas histórias de terror do rei das brancas em posições semelhantes aqui no flanco dama. Será que ele, mais uma vez, será a peça decisiva? O Cinda mandou o cavalo c6. Aqui as brancas têm várias possibilidades. Vou citar algumas. H4 para jogar H5 e começar um ataque. G4, provavelmente é o meu lance predileto para evitar bispo F5, que é um lance que as pretas têm em várias posições. Rei B1, eu tenho o princípio em dúbio, pró-rei B1. Rocou grande, bota o rei em B1. Também é um lance considerável. Cavalo C2, que é um lance mais de máquina para tomar em D5. Se você toma em C4, eu troco as damas. Todos esses lances eram aceitáveis, mas o nosso nobre jogou o cavalo toma C6 e esse lance levará quase que a catástrofe. Simplesmente isso. Porque depois de peão toma, agora ele joga bispo D4. Se toma D5, as pretas têm algumas opções. Uma é cavalo toma D5, bispo D4. Tem algumas linhas que ele está quase ganhando aqui, mas o branco vai escapando. O lance que eu mais gosto é esse. É o lance que você joga primeiro e calcula depois, certo? O lance irresistível, torre toma E3, típico sacrifício para ficar com esse bispo mortal. Essa é uma posição de tirar uma foto. Apesar de você estar com qualidade a menos, esse bispo aqui decide completamente. O jogo branco vai ser imortalizado nessa partida aqui, graças a esse bispo monstruoso, certo? Então, em vez disso, o nosso querido, opa, o nosso querido aqui, Sevian, mandou bispo D4 direto. E aí o Sindarov jogou a torre B8, natural, bota a torre na cara aí do rei. E ele toma em D5 e agora vem um lance esplendoroso. Se tomar D5 não é o melhor, né? O melhor seria bispo D3, mas o preto está com vantagem aqui. Se tomar D5 agora vem aquele lance cheiroso, garboso, esplendoroso. Não é tomar em D5, não seja primitivo de jogar um lance desse, né? É o que seu adversário quer e quer estabilizar com esse bispo aqui. Não, não seja primitivo. C5, seis pontos de exclamação, é a jogada aqui, atacando o bispo. E agora você tem uma triste escolha. Ou você aceita o peão para sofrer um ataque, ou você toma em C5. E eu estou jogando com esse bispo mortal aqui, né? Te atacando ferozmente. Não à toa, o Samuel preferiu tomar em C5. E agora vem D5, não sei por que o computador está dando duvidoso nesse lance. Esse lance aqui, na minha opinião, é bom, certo? O computador está tramando contra mim, ok? Ele dá esse duvidoso aí. Desconsidere, é um bom lance, não sei por que ele resolveu agora dar pitaco nas minhas análises, ok? E bispo D4 aqui é arrematado de forma bonita. Bispo F5. E agora, por exemplo, se você joga bispo D3, olha que arremate cheiroso. Dama B4, ataca o bispo, você toma... Opa! Bispo H6, desvio. E se dama toma H6, dama toma B2, mate. Esse é um tema que está sempre presente. Outra linha interessante é G4. E agora eu trago o torre para o ataque. Você vem e aí eu saio para os sacrifícios aqui, né? Todas as peças jogando e as pretas têm um ataque de mate. Então ele jogou bispo D6. Não sei também por que a máquina dá duvidoso, porque aqui tudo está perdido. E agora, olha como o xadrez é um jogo complicado. O cara está sacrificando os peões, as pés, partindo para o ataque. O que é natural você continuar fazendo? Quando você está nessa onda do sacrifício e da iniciativa, eu vou sacrificar A de infinito. Só paro quando eu der mate. E ele foi, né? Só que esse lance é ruim. Quem disse que xadrez não é um jogo de sorte, está equivocado, né? Está aí, ó. Coisa mais natural do mundo, mas não. Aqui era mais prudente você jogar a torre B7 mesmo. E o preto está ganho. O optador já dá 4 pontos de vantagem. Tem um monte de sacrifício no ar e você... O plano simplesmente, se você não quiser sacrificar, joga o bispo D7, torre C8, passando todas as peças para o ataque. E o preto tem um ataque mortal. Mas em vez disso, ele joga bispo F5. E esse lance permite a defesa, mas não com G4, Samuka. Não com G4. Ele tinha que tomar. Tomar a torre mesmo. Ter que ser materialista e torre Tome. E agora tinha que encontrar a única jogada possível. Não é G4 para expulsar o bispo. Esse aqui você leva um arremate gostoso. Provavelmente foi a variante que ele analisou, né? E olha o que ele leva. Cavalo, toma. Dama, toma D5. E agora... Ai! Toma esse para casa. E não bispo H6, porque torre D2 e dama, toma C3. Esse lance tem a mesma ideia, né? Mas as brancas conseguem fugir com o rei. Mas você leva esse lance aqui gostoso. Dama, toma C3 direto. E peão, toma bispo H6. Só resta você sair entregando os peões até o inevitável mate. Simplesmente isso. Um belíssimo arremate. Mas nessa posição, as brancas escapam com o bispo C4, lance de máquina, para trazer o bispo para B3. E uma variante é essa. Dama B4. Parece que ele vai perder aqui, ó. Torre aqui, ameaçando sacrifício aí. Pá! Única. Vem com o cavalo Toma. Única. Pá! Parece que eu vou te dar mate por tudo que é... Mas não, a linha aqui, né? Incrivelmente, o melhor que as pretas tem é isso aqui. E vai empatar. Achei que ainda vou te apertar, na verdade. Porque apesar de ter qualidade a menos, eu vou ficar com dois peões e atividade. Então o branco ainda vai ter que se explicar um pouco aqui no final. Mas, objetivamente, parece que o branco consegue empatar essa posição. Então o torre B7 teria sido melhor. Mas aí, né? É o jogo de máquina. Certo? No jogo humano, bispo F5 você joga e depois pensa. É assim, né? Não tem jeito. Sei lá, cara. Você não tira a torre. Você está sacrificando todo mundo. E aí vai tirar justamente essa torre. Considero quase um lance impossível para um jogador de iniciativa. O fato é que ele jogou G4 e agora sim vai levar um ataque aqui e sai sacrificando tudo. Entrega o bispo. Tomou. Toma aqui. E agora é mate de tudo que é jeito. Por exemplo, se você toma aqui. Toma em C3. Se o peão toma, dá uma toma. Rê B1 e dá uma B2 é mate. E se o torre toma C3 e B1 troca as damas e mate aqui também. Mate de tudo que é jeito. Depois de F toma G6. Cavalo toma C3 e ganha também. Mas ele foi pragmático. Simplesmente tomou aqui em G6. Sem se preocupar. O ataque já ganha por si só. Veio aqui. Tomou ele. Aqui não tem jeito, né? Um monte de peça em cima. Dama D3. Realmente triste. Dama toma 2. Computador gostou desse. Agora o computador gostou. 2 pontos de exclamação. O lance mais óbvio da posição. 2 pontos de exclamação. Tudo bem. Bispo C7. Cavalo toma D1. Duvidoso. O lance que o cara abandonou. Não sei porquê. É que resolveram dar pitaco. Não fui eu que botei duvidoso. Nem exclamação. Nenhum desses lances aí. Tá certo? Tá? Mas. Cavalo toma D1. Pelo visto tem lance até melhor. Mas esse aqui é bom o suficiente. Tá caindo tudo. Realmente. Se você toma aqui. Leva um cheque da C4. Fora o ataque. Uma partida para colocar numa galeria de arte. Teve um errinho ali. Mas poxa. Né? É um erro. Pelo menos não foi. Imagina se fosse o erro contrário. Era uma posição que o cara tinha que sacrificar. Em vez disso ele tirou a torre. Não. Até o erro foi saboroso. O cara sacrificou quando não precisava. Uma partida maravilhosa. Fiquem de olho nesse jogador. Sindarov. Porque quando a gente fala de Uzbekistão. Todo mundo fala de Abdo Satorov. Esse aqui também é muito jovem. Eu acho que ele pode chegar na Elite. E você? Espero que você tenha gostado do vídeo. E se gostou. Não se esqueça de deixar o like maroto. E também de se inscrever no canal do Chess.com em português. E é isso. Nos vemos nos futuros vídeos. Valeu. Abraço. 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 Abraço.